Em graça e paz, sou eu, Rodrigo Barbosa, e estamos na meditação no Evangelho segundo escreveu Lucas. Que maravilha poder estarmos juntos aqui para meditarmos na Palavra do Senhor. E hoje estaremos meditando em Lucas capítulo de número 11, do versículo de número 29 até o versículo de número 32. Convido você agora, separar os próximos 10 minutos para crescer em graça e conhecimento. E juntando-se a multidão, começou a dizer, maligna esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A Rainha do Sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará. Pois até os confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão. Pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus está falando com os judeus, Jesus está falando com esse povo amado e escolhido por Deus. E essa geração ao qual Jesus veio e pisou e esteve presente diante deles, ele chama essa geração de uma geração incrédula e perversa. Vimos isso alguns textos atrás. O interessante é a gente ver a resposta que Jesus dá a esses homens, a essas pessoas da sua geração. Ele diz, vocês pedem um sinal, mas não vai dar, não vai ser dado outro sinal para vocês, além do sinal do profeta Jonas. Jonas, ele foi um profeta ao qual o Senhor chamou para que pudesse pregar arrependimento aos gentios. E ainda há homens perversos, cruéis, pessoas como os ninivitas, os assírios, ao qual eram inimigos. Jonas tinha esses homens como inimigos. E o interessante é que o Senhor usa a vida de Jonas para pegar arrependimento a essas pessoas. E Jonas não gostava dos ninivitas, Jonas não queria pregar com os ninivitas. Mas a mensagem, mais uma vez, era maior do que o pregador. E mesmo sem Jonas ter o mínimo de afeição, o mínimo de afeto, o mínimo de desejo que os ninivitas se convertessem, eles se converteram. Que coisa! O interessante é que Jesus é maior do que Jonas. Porque diferentemente de Jonas, que prega a Nínive sem amor por Nínive, Jesus Cristo ama de uma maneira incondicional todos os homens. Imagina, se a mensagem é poderosa, vinda daquele que não ama, quem dirá daquele que deu a própria vida por amor de nós? A mensagem de Cristo é poderosa, ela traz salvação e vida para aquele que crê. A mensagem que Jonas deu a Nínive salvou aqueles homens que ouviram e se arrependeram. E se você ouvir a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo e saber que Ele te ama de uma forma incondicional, você viverá uma vida totalmente transformada. Outro sinal que pode ser também e que Cristo traz como simbolismo de Jonas é que Jonas passou três dias dentro de uma baleia e depois foi vomitado em Nínive e assim pregou o Evangelho da salvação. Jesus aqui está dizendo, olha, não vai ter sinal nenhum para vocês, mas o Filho do Homem morrerá e depois de três dias ressuscitará com a mensagem de vida, arrependimento, salvação e com o caminho para o Pai cravado na cruz do Calvário e confirmado na ressurreição do Cristo. Que coisa mais maravilhosa. Sabe, Jesus, ele deixa aqui também para nós que a Rainha do Sul, ela veio de tão longe para ouvir a sabedoria de Salomão e se converteu. Olha só que coisa interessante. Tanto os Ninivitas quanto a Rainha do Sul se converteram simplesmente por ouvir a poderosa mensagem de Deus. E esse povo aqui, diante de tantos sinais, diante de tantos milagres, diante de tantas coisas que Jesus vinha operando, ainda não creram, ainda não estavam crendo, queria sinais após sinais e os seus corações, mesmo assim, não se convertiam. E mesmo assim, os teus corações continuavam duros e os olhos dos teus corações fechados. Sabe, eu quero enfatizar aqui novamente, os sinais são para os incrédulos. E ainda existem aqueles que mesmo diante de tantos sinais, que mesmo diante de tantas comprovações, que mesmo diante de tantas coisas comprovadas, continuam negando e querem sinais após sinais. Mas a palavra do Senhor é fiel. E até Nínive e a Rainha do Sul, que veio de longe e se converteu, e muitos daqueles que são judeus, depois de tantos anos, depois de tantas provas, depois de tantos sinais, ainda com o coração duro, não se converterão. E grande parte ainda está esperando o Messias aparecer, grande parte dos judeus. Vai lá, vai lá em Jerusalém, você vai ver quão grande é a descrença no Cristo. Eu não sei, eles pegam Jerusalém e fazem um grande ponto turístico, os lugares onde Jesus passou, os lugares onde Jesus pisou, e mesmo assim não crêem, estão fazendo de tudo isso um comércio. Que o Senhor tenha piedade desses corações. Porque os ímpios, você que nasceu aqui no Brasil, você que nasceu em São Paulo, na periferia, você que nasceu nos lugares mais distantes da terra, não precisou ver sinal, mas creu em Cristo, creu no Filho de Deus, creu que o Senhor é poderoso. E Jesus está levantando uma forte sentença contra os judeus, e está dizendo, vocês, vocês são perversos, virão pessoas de longe, virão pessoas que não são dessa aliança, pessoas que não são judeus, e crerão pelo ouvir e julgarão vocês. Um desses é você, sou eu, que sem ver Jesus andar sobre as águas, sem ter comido do pão da multiplicação, sem ter visto Lázaro em pé, ou sem ter comprovado todas as coisas que aconteceram aqui, sem ter caminhado com João, com Lucas, com Mateus, sem ter visto Paulo pregar, mas simplesmente pela fé, cremos, porque a palavra é maior do que qualquer sinal, porque a palavra de amor de Cristo é maior do que qualquer milagre, ela é a palavra de Deus, que convence o coração daquele que tem fé, e conduz para a vida eterna. Jesus está enfatizando o que eu havia dito, Jonas não amou Nínive, Jonas não queria a salvação de Nínive, mas Deus fez com que ele pregasse em Nínive o arrependimento, e Nínive se arrependeu, para a surpresa do profeta, que se lamentou e pediu até para morrer, só que Jesus é maior do que Jonas, pois Jesus ama todos aqueles ao qual o Evangelho é pregado, ele ama o mundo, de tal maneira que se deu, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que a graça, o amor, a paz, esteja sobre você. Compartilhe esse Evangelho, para que muitos possam crer, e assim, serem salvos. Um abraço a todos vocês que compartilham essa mensagem, fiquem com Deus, e se assim o Senhor permitir, até a próxima. E aí E aí E aí